Então, eu vou abrir aqui o Tor Browser para vocês entenderem o que eu estou falando. Então tá, agora eu vou me conectar aqui ao Tor. Quer solicitar a versão em inglês? Sim, sempre usar o Tor Browser na versão em inglês. Porque qual é o pulo do gato do Tor Browser? É você se misturar em meio à multidão. E qual a maior multidão, em termos de linguagem, a multidão que fala em inglês? Vai ajudar pra caramba aí com o seu anonimato. Agora o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui um site na ClearNet. Então eu vou acessar aqui o primeiro que apareceu, digitei na barra de busca. Este aqui é o site www.torproject.org. Ele fala aqui, inclusive, que tem um domínio na Onion. Ou seja, o Tor Project possui um servidor na Onion hospedando esse site aqui. Então se eu quiser, eu posso clicar aqui, priorizar para sempre Onion. Então o Tor Browser sempre priorizará a versão Onion deste site que você está acessando. Então é bacana, porque se esse site tiver já opção na Onion, você já se comunica direto e não tem esse gap aí com o relé de saída. Vou mostrar nas configurações como que faz isso. Basta você vir aqui, configurações, privacidade e segurança e serviço Onion. Priorize sites.onion quando conhecido. Ou seja, se aquela página também estiver hospedada em um servidor na Onion, você automaticamente, o Tor automaticamente se conectará a ela e não à ClearNet, a página, a versão que está na ClearNet. Ah, e é claro, se você quiser se livrar aqui desses relés, basta vir aqui, novo circuito, novo circuito Tor para este site. Quando você clica aqui, o protocolo vai criar um novo circuito e vai falar para o Tor Browser. Tor Browser, agora você vai se comunicar com este circuito aqui. O novo circuito foi criado. É claro, se você precisa ter uma navegação mais anônima possível, você pode ficar fazendo isso, mas dependendo do tempo que você tem à sua disposição. Você pode vir aqui e configurar o Tor para seguro. Aí tem a opção padrão e tem a opção segura. A opção segura é o quê? Desativa recursos inseguros de websites, como JavaScript. Vai ser desativado em sites que não têm HTTPS. Algumas fontes e símbolos matemáticos serão desativados, porque geralmente ali contém rastreadores, elementos de página. Áudio e vídeo serão reproduzidos em um clique. É mídia HTML e WebGL, que são responsáveis por reproduzir, renderizar elementos de página no navegador. Aqui você ativa o modo HTTPS. Então, por padrão, você vai se comunicar com os sites na web usando a HTTPS. Então, o Tor Browser vai forçar que aquele site use um protocolo seguro de criptografia na sua comunicação. Enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer aqui para tornar ainda mais seguro e ainda mais difícil de alguém descobrir quem é você usando o Tor.